Ela rebola no tapa na cara Ela se mexe e faz pressão A de 4 novinha se joga Hoje eu te deixo cheia de tensão Penetra a penetração Penetra a penetração Minha perinha vira com a soca no direto No entorno e saindo no tempo Penetra a penetração Penetra a penetração Minha perinha vira com a soca no direto No entorno e saindo no tempo Vamos novinha tu ta muito safada Jogando a buceta na brisa da bala Então toma sua safada Então toma pirocada Hoje tu senta na pica Na brisa da bala Hoje tu senta na pica Na brisa da bala Hoje tu que cara pica Chapa lha da rata Hoje tu que cara pica Chapa lha da rata Tô toma sua safada Tô toma pirocada Hoje tu senta na pica Na brisa da bala O DJ Danilo Silva vai te passar visão Penetra a penetração Penetra a penetração Minha perinha vira com a soca no direto No entorno e saindo no tempo Em a perinha vira com a soca no direto No entorno e saindo no tempo Em a perinha vira com a soca no direto No entorno e saindo no tempo Em a perinha vira com a soca no direto No entorno e saindo no tempo Em a perinha vira com a soca no direto No entorno e saindo no tempo Em a perinha vira com a soca no direto No entorno e saindo no tempo Em a perinha vira com a soca no direto No entorno e saindo no tempo Em a perinha vira com a soca no direto No entorno e saindo no tempo Hoje tu senta na pica, to com uma pirocada